Com a Nutella combina com o Tom Quintinho, com o Tom Quintinho e com um sorriso. Com o sorriso, com a Janã e Cacau, todo café da manhã combina com o Tom Quintinho. Ó o Domi. Mourinho, Cacau Mourinho. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Já viu esse sabor, mãe? O azul. Homo Ultra Power. Tá topado. Pega o nome e peça em tudo. Ultra Power. Homo. Humana aqui, tudo bem? Tudo dói. Tudo dói. Vocês acham que eu não saio, né? Bem, tudo bem. Ai, ai. Seu pedacinho está ótimo. Nem me fale. Isso antes parecia um filme. Ferrou do Jardiminha. Ai, ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coisa tudo, berrote vai ficar tudo de ponta cabeça. Como você está? Obrigada, Marcinho Menino, olha o que aconteceu Mas aí não, gente Eu não tô cansada, eu realmente sou doente Eu não tô cansada E ela pagou errado E ela pagou errado E ela pagou errado Eu não tô cansada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto